Comprei um chupi-chupi pra aquela menina do sul Ela me olhou e disse assim Chupa você minha flor Eu sei que você gosta muito de mim Mas não ficaremos juntos, Fabinho Porque sei que você ficou com meu irmão Perguntei pra ela que disse isso pra tu Se foi aquele menino também do sul E ela me falou foi o seu pai E quando eu penso nisso as lágrimas dão Porque meu pai que está agora no vídeo Conta tudo, carai A menina não me aceita Só porque derrubou Vou pra minha residência Reclamar de tudo Eu discuti com o papai Eu acordei no papai Você pensa que eu sou gay Mas eu só fui curigoso Estou defendendo minha inocência Mas não protegi meu bumbum Eu sei que você gosta muito de mim Mas não ficaremos juntos, Fabinho Porque sei que você ficou com meu irmão Perguntei pra ela quem disse isso pra tu Se foi aquele menino também do sul E ela me falou foi o seu pai E quando eu penso nisso as lágrimas dão Porque logo meu pai contou tudo, carai A menina não me aceita Só porque derrubou Vou pra minha residência Reclamar de tudo Eu discuti com o papai Eu apanhei no papai Mamãe me defendeu no papai Ela apanhou no papai Não, 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 não Não, 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 não Enquanto eu penso nisso as lágrimas vem Porque logo meu pai contou tudo, caralho A menina não me aceita só porque eu devo Vou pra minha residência reclamar de tudo Eu discute com o papai